Se tivermos Lula, Luleco, ainda quer ser presidente, é teimoso. Se ele conseguir, ele leva a presidência. E agora, Jair Bolsonaro perde para a Marina e empata com todo mundo? Que diferença para a última pesquisa que tivemos do Data, Poder 360? O que está acontecendo? Que reviravolta foi esse? Vamos falar sobre isso? Antes de mais nada, seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Pô, é sempre um prazer ter você, é muito bom resenhar. É sempre bom ter você aqui para a gente bater esse papo, trocar essa ideia de forma democrática. Olha só, meu estúdiozinho está ficando pronto. A imagem vai ficar melhor, o som também, eu prometo, eu prometi. Na verdade, para vocês. Se você gosta desse conteúdo, se você gosta desse tipo de update, deixe o seu like no meu canal. Se no final, se você não gostou da mensagem, tira o seu like e deixe o seu dislike também. Escreva a sua crítica. Hoje o assunto é quente, o assunto é polêmico, o assunto é pegado. Vamos falar das últimas pesquisas, pesquisa da data folha que saiu agora no dia de ontem. A gente vê aí uma reviravolta no quadro eleitoral. Vamos começar pela parte mais engraçada. A parte mais engraçada é o Lula, que ainda quer ser candidato, PT, dia 8. Deixou claro a sua intenção de colocar o nome do ex-presidente Luiz Vinácio Lula da Silva, que agora acabou de completar dois meses preso, está preso em Curitiba, e vai colocar o nome dele até então para tentar concorrer. Provavelmente ele não vai conseguir, se o Tribunal Superior Eleitoral, pegar e caçar e impedir por ele ser ficha suja. O que é o que todo mundo acredita que vai acontecer. Então, como ele está na frente, desde que começaram as pesquisas final do ano passado, ele continua na frente, né? O PT vai continuar trabalhando o nome dele, trabalhando o nome dele, trabalhando o nome dele. Acredito eu que a estratégia vai ser, no final, se juntar com alguém que possa levar realmente à presidência. Mas por hora eles vão bater nessa teca, que ele é inocente e não tem por que não concorrer. Então vamos aos fatos. Última pesquisa da Tafolha coloca ainda o ex-presidente Lula na frente. Se ele pudesse concorrer. Ah, Alisson, mas ele não vai. Ah, não sei o que é porra. Ninguém está questionando isso. Estou questionando o quê? Vamos resenhar sobre o que temos na mão. Antes de qualquer coisa, cara. Ah, porra, de manhã cedo eu faço stories, falando sobre, né, no meu Instagram. Por sinal, se você não me segue no Instagram, vou deixar o link aí, por aí, aqui embaixo. Se você quiser me seguir, Alisson Correia com S só. E, poxa, me segue lá, porque eu consigo, de repente, sempre dar uma clareada na cabeça da galera. Eu comentei sobre as pesquisas, a galera já fala, já fica muito afoita. Quem acredita na Tafolha? Quem acredita? Você não acredita em nada? Então, não acompanha. Então, se você não acredita em nada, não lê nada. Ah, mas pesquisas, não, eu não ganho a eleição, concordo. Quem vai no voto não é, não é o, quem vai levar a presidência não vai ser quem vai ter mais voto de quem não revista. Vai ser quem tem mais voto da população. Só que o único parâmetro que nós temos para ir sentindo o termômetro das ruas, são as pesquisas. Então, se a gente vai desacreditar de tudo, é tudo uma merda, é tudo comprado, é tudo não sei o que. Você vai balizar a tua votação. Claro que é muito mais importante você balizar a tua votação em cima de algum candidato que te atenda. Você não vai votar porque, ia lá, vou votar no menos pior. Não, você vai votar em alguém que você acredita. Aí, no segundo turno, por mais que não tenha chegado o teu candidato, quem você queria, aí sim você vai tentar optar. Infelizmente, eu acho que você tem que fazer isso pelo menos pior. Eu não acredito que votar em branco seja a solução. Beleza? Eu só fiz esse parênteses porque muita gente questionou. Pô, olha, se você comenta sobre isso, mas isso não tem validade. Pra mim tem, tá? Pra mim tem. Pra mim sim é um termômetro, é um termômetro aí do sentimento da população. Beleza? Legal. Então, vamos aos fatos, tá? Beleza, tal, porra, Lula presidente, legal, ele ganha, ponto. Ele ganha em qualquer cenário. Ele tem mais de 30% das intenções de votos nesse exato momento. Se ele fosse para o segundo turno, ele acabaria com todo mundo. Entendeu, companheiro? Zica, zica do pâncer, mesmo preso. Tá? O cara de iru, ele é só mais um. Ponto, acabou. Luleco, leva. Maravilha. É, bom, tira o Luleco de cena, Alisson. Ele não vai ser candidato, tira o Lula de cena, tá bom. Depois eu vou explicar porque que não podemos. Eu já falei isso aqui, depois eu vou voltar. Depois eu vou voltar nele. Mas beleza, vamos tirar a cena, vamos realmente com quem tá aí. Jair Bolsonaro, Ciro Gomes, Marina Silva, Geraldo Alckmin e tal. Beleza? Vamos focar nesses quatro aí, que teoricamente os que vão, por hora, são os que estão aí no páreo. Legal? Beleza? Desta vez, galera, diferente da última pesquisa do Data Poder 360, o Jair Bolsonaro, ele continua liderando. Ele continua liderando com 19% dos votos. Porém, ele, na média, né, dessa pesquisa, da data folha, ele tem aproximadamente 10% a menos do que ele tinha na última pesquisa. Então ele continua na frente. Porém, quando ele vai pro segundo turno, né, e aí no cenário de segundo turno, ele empata com Ciro Gomes, ele empata com Geraldo Alckmin, ele perde pra Marina. Marina, ele ficou puto, Braga, ele ficou puto. Aí ele perde pra Marina agora nessa pesquisa. Aí deu um reviravolta, galera. Oh, deu uma... Deu um... Eu participo de muitos grupos, né, galera. Ih, agora aí, principalmente gestores que querem tentar precificar, né. Quando você tem um cenário Bolsonaro, Ciro Gomes, segundo turno, é algo que por enquanto, galera, isso pode mudar. Principalmente quando... Eu acho muito difícil, eu acho muito difícil, tá. Os analistas, os investidores, e claro que eu sempre levo pra esse viés, porque é o meu mundo, né, onde eu... Quando eu falo do humor da economia, o humor do mercado, ele acompanha isso. Né, então... É muito difícil, em algum momento, o mercado virar pró-Ciro Gomes, tá bom? Agora, em relação ao Bolsonaro, ainda tem muitas coisas incertas. Então eu acredito eu que, de repente, com o debate, a gente consiga entender melhor quais são as propostas pró-reforma ou não, Enfim, ideias de privatização ou não, ideias de... que são essenciais, que a gente vai precisar, né... Intervenção na economia ou não, o liberalismo até onde, o conservadorismo até onde, coisas desse ponto. Então, por isso são duas incógnitas. Quando você chega com as duas incógnitas na linha de... no segundo turno, coisas do tipo, porra, todo mundo fica, Caralho, meu irmão, o que vai acontecer? Fodeu, né... Beleza. Então, neste caso, a gente já tem um cenário que, de repente, ele perca a Pró-Marina. Então você fala, caralho, então peraí... Porra, a galera já... como assim? E aí o próprio Bolsonaro, puto, ficou puto, fez um tweet, fez um vídeo, né, falando, cara, que absurdo, Datafolha é comprado, está servindo... Está servindo a pessoas que pagam eles e coisas do tipo. Legal, acho que... a crítica é válida, se é isso que ele pensa, não importa. Agora, a questão é que você tem dois tipos de pesquisa distintas. O Datafolha, o perdão, o Datapoder 360, eles fazem pesquisas online, pesquisas automáticas. Tem até robôs que fazem pesquisa. Ligam para as pessoas e pegam, você votaria em quem, né? O Datafolha, a galera, vai para a rua. Então, esse Datafolha, manda a galera, vai lá, pergunta. Cara a cara, e aí, brother, botaria em quem? Então, são pesquisas distintas, tá? Não estou entrando no mérito, se é, se é real, se não é. Já disse que eu não quero entrar nesse debate, cara. Agora, é o que acontece, são coisas distintas, são números distintos. Então, é difícil como é que você compara uma com a outra, tá? Mas, enfim, beleza. Independente disso, o que nós temos nesse cenário agora, talvez, aí um segundo turno, onde a Marina Silva poderia ganhar. Galera, aí mudou muita coisa, balança muita coisa, né? Você tem aí, de repente, a possibilidade de não ter um Ciro Gomes da vida como presidente. Então, já não é um cenário... O que estava, teoricamente, na leitura do mercado, terrível, começa a ficar só ruim. Entendeu ou não? Está tudo péssimo, mas fica ruim. Fica terrível. Ficou ruim. Então, as coisas começam aí, de repente, a tomar outra linha, tá? Ah, isso ainda pode mudar muito. Nós vamos ter muitas pesquisas. Eu vou voltar aqui para encher o saco de vocês e atualizar vocês até a eleição, acho que mil vezes. Vocês vão ter que me engolir. Vocês vão ver que, porra, vou estar por aí. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. É... Legal. Alisson, acho que esse é o ponto mais... É o ponto mais diferente... É o ponto mais distinto do que nós vimos no outro. O que eu acabei de comentar é a relação do Bolsonaro. Beleza? Isso é a maior diferença. E aí, galera, a gente chega... A gente chega nos candidatos que podem assumir, de repente, uma possível candidatura do PT. Que é o Fernando Haddad, o ex-prefeito de São Paulo. Você tem o Jacques Wagner, que é o ex-governador da Bahia. Você vê que eles não têm 1% de voto. Então, parece que é meio que... Ou essas pessoas que estão participando, parece que é meio... A parada é meio pro Lula, não é pro PT, né? É uma coisa meio maluca de se entender, né, cara? Mas, enfim... Aí... Aí vocês veem que, realmente... O grande ponto, galera, na minha opinião, o grande ponto... É quem que o Lula vai apoiar. Quem que o PT vai apoiar? O PT, não. Quem que o Lula vai apoiar? Aí que tá parada, meu irmão. Aí que tá parada. Porque o Lula apoiando... O Ciro Gomes, o Lula apoiando Bolsonaro, que eu achei muito difícil, claro. Mas, a política, né? Apoiando Barina, apoiando Alckmin. Qualquer pessoa que ele passe a apoiar, né? Então, claro, coloquei uns cenários meio esdrúxulos aqui. Mas, qualquer pessoa que ele passe a apoiar, se ele fizer isso e ele conseguir repassar boa parte dos seus votos... Cara, essa pessoa meio que tem um segundo turno garantido, cara. Hoje, hein? Hoje. Muita coisa pode acontecer, principalmente com o debate aberto. Quando começarem a campanha eleitoral na TV, isso muda muita coisa. Mas, hoje, o cenário seria esse. Então, o poder dele... Por isso que eu disse que eu voltaria a falar dele. Não dá pra esquecer. Não dá pra... Porra, não. Ele não vai ser e pronto. Não. A gente não pode subestimar esse cara. E aí, eu vou falar pra você qual que é o meu receio. Legal, Alisson. Qual que é o teu receio? O teu receio pessoal. O meu pessoal de mim próprio. Myself. É que ele repasse esses votos pro Ciro Gomes. É que ele encabeça alguma campanha aí, junto com o Ciro Gomes. Porque aí, galera, eu acho que vai dar ruim. Vai dar ruim, na minha opinião. Então, assim. Você vai votar no Ciro Gomes? Show. Eu respeito a tua opinião. Então, respeito a minha. Eu não tenho quem que eu vou votar. Eu sei em quem eu não vou votar. Então, é o seguinte. Só pra vocês terem uma ideia, também, dentro de toda essa pesquisa, o... Michel Temer, né? Tem o pior desempenho, a pior avaliação, a baixa popularidade, a maior reprovação da história, desde a redemocratização brasileira. 80% aproximadamente reprova o governo do Temer. Aí, teve um plus, né? Grévia dos caminhoneiros, etc. e tal. Reformas que não foram aprovadas, enfim. Ai, ai, ai. E ainda vai receber processo. O ano que vem é capaz da gente ter aí um cenário, eu não duvido não, muito parecido que ele tem, é um destino muito parecido com o do ex-presidente Lula. Eu não descarto nada disso. Tá? Então, o governo Temer, que acreditava que pela economia, pelos pontos positivos que a equipe econômica fez, que é bem separado do governo, a equipe econômica, Meirelles, Ilan, Guardia, né? Todo o time que eles conseguiram conter inflação, não conseguiram aí dar uma melhorada no que estava tão ruim, né? Dentro das nossas contas e tal. Eles acreditaram que isso seria um pretexto bom para repassar votos para quem fosse candidato deles. No caso, o candidato deles é o Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda. 1%. Henrique Meirelles esteve na última pesquisa. Então, é muito difícil, né? É muito difícil e realmente quem vincular o nome ao Temer, com certeza, depois de todo esse 80% de reprovação, quem que quer vincular? Acho que ninguém, né? Nenhum pessoal do próprio partido. Então, realmente está bem, bem, bem complicado. Pontos que nós temos que ficar de olho. É a movimentação do ex-presidente Lula, como eu disse para vocês. Temos que ficar de olho para ver realmente. Eu acho que ele vai tentar jogar. Eu sou candidato, eu sou candidato, eu sou candidato. Na hora que for embargado, ele já vai ter o plano B. E eu acredito sim. Eu acho que ele vai deixar rolar as pesquisas com o Haddad, com o Jacques Wagner, para ver até que ponto eles podem crescer ou não. Se chegar num certo ponto que fica claro que nenhum deles vai ganhar, aí que está o perigo, mano. Mano do céu, é aí que está o perigo. Então, espero ter esclarecido um pouquinho. ter dado uma esclarecida do que está acontecendo, o que teve de diferente para o outro, para outra pesquisa. Ainda terão muitos. Os números, de repente, tendem a se ajustar. Eu agradeço a você pelo seu like. Deixe aí seu comentário, escreve aí o que você acha, qual é a sua opinião. Sabe outro ponto que eu não comentei? O número de indecisos, galera. O número de pessoas que não sabem em quem vai votar. Quando você tira o Lula, as pessoas ainda não sabem. Chega quase 40%, cara. É muita coisa. Então, não dá para a gente ter dado, para a gente dar como certo. Não dá para a gente ficar caindo em pesquisinha. Por mais que a gente dê um update, não é para a gente ficar caindo nessa. Porque tem muita gente ainda que não sabe quem é seu candidato. Nós estivemos agora em um evento, no Master Trader Brasil, onde nós fizemos uma pesquisa. No meio da palestra, minha palestra com o Wilson Neto, ele fez uma pergunta. Quem aqui tem candidato levanta a mão? Mil pessoas estavam assistindo a nossa palestra. Mil pessoas. Acho que dez levantaram a mão. Então, essa é a nossa realidade. Essa é a tua realidade. Então, está tudo em aberto ainda. Mas, somente eu quis esclarecer para você como é que está esse cenário. Legal! Então, desde já, obrigado pelo teu like. Tamo junto. Não vou falar mais, porque eu não gosto que o vídeo fique longo. Se inscreve aí no canal. Indica para amigos. E vamos que vamos. Que o som não pode parar. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus